Caras amigas e caros amigos, termina o ano. Um novo exercício desenha-se para o porvir. Allan Kardec estabeleceu que através de três itens poderíamos também encontrar a plenitude. Trabalho, solidariedade e tolerância. Essa frase magnífica herdoa o insigne mestre de Pestalozzi, que havia estabelecido na educação essa trilogia Trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec resolveu substituir perseverança por tolerância. Porque para unir-nos é necessário que nós toleremos. Que permitamos ao outro ser como é. E que o amemos conforme ele se apresenta. E não consoante o nosso padrão. Que significaria nossa projeção de imagem. Eu gosto das minhas qualidades do outro projetada. Cada um de nós é um universo. Desconhecido o início e ignorado o destino. Então, mais do que nunca, nestes dias tumultuosos, temos necessidade de trabalhar em favor do mundo melhor. E somente logaremos o êxito se procurarmos compreender a solidariedade. Aquele que é solitário necessita muito de ser solidário. Não há solidariedade se não há comunhão de princípios, comunhão de ideias. Mas, para tanto, é necessário que a tolerância tenha o caráter de perseverar no bem. Mesmo que o outro pense diferente de nós. É muito curioso que supomos que a manutenção de um ideal, de uma amizade, de um afeto, tem que ser trabalhado dentro de alguns itens adredes estabelecidos. Nós devemos amar-nos na condição em que estamos. E estamos em condições variadas. Cada um de nós está numa fase, em um degrau, em um nível de consciência que valia de indivíduo para indivíduo. Não nos é lícito pedir ao próximo que haja melhor do que nós. Mas é exigível que nós atuemos melhor do que o próximo, para podermos ajudá-lo. E se cada um assim pensa, ele irá também oferecer-nos a sua ajuda. Essa contribuição da solidariedade está faltando. Porque podemos amar e discrepar. Nada tem a ver pensarmos diferentes. O que importa é respeitarmos as ideias e valorizarmos aquele sentido ético de cada um que se aproxima de nós. Esse trabalho não é difícil. Basta que lapidemos um pouco o nosso egotismo e que compreendamos que, na condição de animais gregários, ninguém é melhor nem pior. Estamos todos trabalhando para que sejam lapidadas as anfractuosidades do nosso sentimento e do nosso caráter. Ano novo, ideias novas, positivas e na condição de espíritas que somos. Neste período difícil que estamos, é necessário que a tolerância nos crede-se a perseverar na amizade, mesmo que não estejamos de acordo com muitos pontos, inclusive doutrinários. Porque cada um de nós tem uma forma de encarar, tem uma maneira de ver, deter-se em um ângulo deste poliedro de imagens e de ideias que o Espiritismo nos proporciona. Graças a isto, numa visão psicológica das nossas necessidades, unidos, disse Dr. Bezerra de Menezes, através do venerando apóstolo da mediunidade de Chico Xavier, somos força. Separados, somos fragilidade. E isso nos faz recordar a linda parábola de Jesus, o feixe de varas. Uma vara só, qualquer um quebra. Algumas também. Mas o feixe, ele não pode ser quebrado pelas mãos humanas. Assim, iniciamos o ano novo com o propósito de melhor servir. Nunca o movimento espírita necessitou tanto de Espiritismo. Parece paradoxal. Porque nós penetramos nas linhas do movimento e nem sempre a doutrina penetra em nosso coração para que o nosso movimento seja harmônico, pacífico e produtivo. E então esqueçamos a censura, a insensatez e compreendamos que antes nós fazíamos parte do grupo de perturbadores. Hoje nós estamos no outro lado, procurando retificar os equívocos e trabalhar de maneira eficiente em favor do bem. Boas festas. Um ano de paz são os nossos votos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto